As campanhas eleitorais estão vivas na memória de Jorge Alberto e ele participou de muitas desde que decidiu participar da vida pública. Jorge Alberto fala neste bloco das campanhas eleitorais e do trabalho que desenvolveu durante a sua participação, durante o seu primeiro mandato como deputado federal. Esse foi um salto, um salto de um esforço muito grande, muito grande. Eu me recordo que, eu me recordo bem do que foi a campanha de 90, a campanha de 94, aonde a minha mulher Silvana participou ativamente, a emoção que é dominar, participou ativamente comigo, a mulher ela é dentista, montou uma equipe, trabalhava, vamos dizer, diuturnamente para se dizer, eu também participando como médico, atendendo o povo, isso aquilo era uma luta danada. E na hora dessa toda a família se envolve. Toda a família se envolve. Então isso foi lá atrás. Aí vem em 1998. Eu digo para o Antônio Carlos, mas Antônio Carlos, como enfrentar essa campanha? A campanha de deputado federal, repito, é aquilo que você sabe. Ele diz, olha Jorge, você tem cinco, você tem um pilar de, você tem uma mão, você tem cinco municípios aqui que poderão lhe ajudar. Eu participei ativamente da campanha destes candidatos a prefeitos desses municípios. E será a sua base. Você daí vai. Se vai, desses seis municípios eu fiquei apenas com dois. Com dois. Você não imagina o que foi aquilo. Mas graças a Deus, com a ajuda de amigos daquela época, ajuda na minha classe médica que me ajudou muito, colegas de medicina que se envolviam na minha campanha, procurava, ajudava. Pela minha passagem no Conselho de Medicina houve essa integração. A ajuda de Antônio Carlos, num momento difícil até da vida dele, que ele tinha perdido o filho dele em 1989, né, o Albano, filho mais velho dele, Antônio Carlos, passou muitos anos da vida dele, todos nós sabemos, num sofrimento profundo. Mas eu fui à luta e consegui ser eleito deputado federal em 1998, com mais de 30 mil, 38 mil e tantos votos. 38 mil e tantos votos. Quase 40 mil. Quase 40 mil votos. Excelente votação para a época, né? Pois é, fui para Brasília. Brasília, eu escolhi de imediato ser membro titular da Comissão de Seguridade Social e da Família, saúde. Então, eu digo, é a área que eu vou querer trabalhar aqui em Brasília. Eu não vou ser um generalista, eu vou me dedicar mais, nesse primeiro mandato, à área da saúde. E como eu podia participar de duas comissões, né, uma como titular, outra como suplente, eu participei da Comissão de Agricultura. A Comissão de Constituição e Justiça, ela não entrava no cálculo das divisões. E eu fui, desde o primeiro mandato, membro titular da Comissão de Constituição e Justiça. Não, desculpe, da Comissão de Orçamento da União, desde o primeiro mandato. Eu fiz parte da Comissão de Orçamento, como membro titular. Eu fiz parte, como membro titular da Comissão de Seguridade Social e da Família e membro suplente da Comissão de Agricultura. E a Comissão de Orçamento, que era a super comissão, era a mais... Aquilo, para mim, foi um espetáculo, um aprendizado tremendo, né? Trabalhar orçamento, como conseguir emendas individuais, emendas coletivas. E durante dois anos, já no primeiro mandato, eu me tornei coordenador da bancada federal. Eu sucedi Antônio Carlos Valadares, o então senador Valadares, passou os dois primeiros anos, depois eu assumi, durante dois anos, no meu primeiro mandato, a coordenadoria da bancada federal de Sergipe. Então, Brasília, uma situação, vamos dizer, você sai do micro para o macro, mas você pega um Congresso Nacional, assim, você foi deputado federal, você participou ali na Câmara dos Deputados, você via aquela efervescência, momentos que eu olhava assim para o plenário da Câmara e dizia, isso aqui está parecendo um circo, né? Porque era uma loucura, um queria falar, o outro queria falar também, aquilo tudo. E eu olhava para a Assembleia Legislativa e dizia, meu Deus, como era organizada a Assembleia? Eu, primeiro secretário e Nicodemos Falcão, presidente da Assembleia Legislativa. Era tudo no horáriozinho certo. Quando chegava duas horas da tarde, o professor sentado, eu ali do lado dele, e aí ele iniciar a presente sessão, convocar os senhores deputados. E nós conversávamos impreterivamente às 14 horas. Passa a palavra o primeiro secretário para ler a leitura da ata da sessão anterior, com a palavra o deputado Jorge Alberto. E aí ia. Pronto. Chegando lá em Brasília, eu me encontro com aquilo. Mas, já no primeiro mandato, no início do primeiro mandato, eu fui escolhido entre um dos dez vice-líderes do PMDB, PMDB com mais de 120 deputados naquela época, 129 deputados. Eu fui escolhido entre os dez, eu fui um dos vice-líderes do PMDB. E foi um mandato rico. Mandato rico. Mandato rico porque eu participei de movimentos importantes na área da saúde que hoje se transformaram em recursos perenes para a saúde. Eu fui indicado, membro titular de uma subcomissão que tratava dos reajustes dos valores dos procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde. Eu presidi essa comissão. Lá pelas tantas, eu percebi que o grande problema não estava não só em reajustar os valores dos procedimentos, mas era em ter recursos para poder pagar esses procedimentos que foram majorados os seus valores. E aí, tramitava na Câmara dos Deputados, que estava engavetado há sete anos, a proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Eduardo Jorge, PT de São Paulo, que vinculava definitivamente recursos para a saúde no orçamento dos estados, municípios e da União. Bom, com isso, criou-se no Conselho Federal de Medicina, na Associação Médica Brasileira e na Federação Nacional dos Médicos, a necessidade de um grande movimento para pressionar legitimamente o Congresso Nacional para aprovação da PEC da Saúde. E esse movimento, assim vai, foi chamado a Marcha Branca pela Saúde. E eu, como presidente da subcomissão especial, que tratava dos reajustes da tabela, fui o coordenador nacional pela Câmara dos Deputados. Então, foi um momento assim que me deixa muito emocionado até de lembrar que foi um momento muito bom, rico e que eu me dediquei à saúde pública do país. Me dediquei àquilo, coordenei, liderei, participamos e daí se transformou num movimento de fora para dentro, um movimento que saiu de lá, das ruas, dos médicos, dos profissionais ligados à área da saúde e vai lá para dentro do Congresso Nacional e conseguimos aprovar. Então, foi um grande momento. E aí me surge, neste grande momento, em seguida, um belo dia nós estávamos debatendo Previdência. e me chama o deputado Alceu Colares, que era o presidente da Comissão de Seguridade Social e da Família. Deputado do Rio Grande do Sul. Deputado federal do Rio Grande do Sul, foi governador do Rio Grande do Sul. Aí Alceu Colares me chama e diz, Jorge Alberto, eu quero lhe fazer um convite. Nós vamos hoje votar um relatório da deputada Jandira Feghali sobre a continuidade da reforma da Previdência para implantar o fator previdenciário como a fórmula de cálculo para a concessão dos benefícios do setor privado, do regime geral. E aí, quem vai relatar é a Jandira. Ela não vai ter condições de aprovar o voto dela. Eu vou precisar nomear um relator para o vencido. E o governo deseja que eu indique um candidato do PMDB, que é lá do Rio Grande do Sul. Um candidato não, um deputado. Que é do PMDB do Rio Grande do Sul, o deputado Darcísio Peronde, que está lá até hoje em Brasília. Hoje é vice-líder do governo. E Peronde era concorrente em uma região do Rio Grande do Sul com Colares. Mas, deputado, Previdência. Mas eu estou participando do movimento da saúde. Estamos concluindo agora. Mas eu gostei da forma como você conduziu esse movimento pela saúde. Eu fui o relator do fator previdenciário. Quem relatou a emenda constitucional da reforma da Previdência foi Michel Temer. Ele relatou a emenda constitucional. E as leis complementares, uma das leis era a criação do fator previdenciário. Eu fui convidado para assumir essa relatoria pelo deputado Alceu Colares. Nós derrotamos o parecer da deputada Jandir e eu fui o relator. Foi um, eu diria que foram dias difíceis. Primeiro, para aprender aquela fórmula do fator previdenciário. Me recordo que eu tinha duas consultorias importantes. Uma já falecida, um economista do IPEA, especialista em Previdência, que era o Chico de Oliveira. Francisco de Oliveira. O cara de uma inteligência espetacular. E a Solange Paiva, um economista também do IPEA, que foi a idealizadora da fórmula, trabalhava como assessora direta do ministro Valdeque Ornelas, do PFL da Bahia. Então, eu fui chamado, conversei com o Geddel, naquela época o líder do PMDB, pedi a ele orientações até onde eu podia ir. Ele me deu liberdade, desde quando não desfigurasse o projeto, que eu procurasse evoluir o máximo possível. E evoluí. Foi uma luta difícil. Uma mudança numa fórmula de cálculo que contemplava expectativa de vida, mais tempo no mercado de trabalho para contribuir por mais tempo para ter integralidade do fator, quer dizer, uma impopularidade, de certa forma. Mas é importantíssimo. Eu me debati, eu debati muito e me deparei com o déficit da Previdência naquela época e eu tinha consciência. Olha, honestamente eu lhe digo, eu sei que, por um lado, essa relatoria me causou alguns prejuízos políticos, alguns desgastes. Mas, por outro, não. Por outro, eu procurei botar na balança e compensei. E pesei bem, pesei bem e digo, eu sei o que pode ser bom também para o meu Estado. Como eu também retornar parte desses desgastes para investimentos no Estado de Sergipe e tinha consciência de que o fator previdenciário teria que ser aprovado e foi aprovado. Aprovamos por uma maioria absoluta na Comissão de Seguridade e no plenário. Naquele dia, eu me recordo que faltou apenas um deputado. Dos 513, tinha faltado um deputado. E nós conseguimos mais de 380 votos a favor do projeto e o restante contra o projeto. Foi um dia muito difícil, a luta, plenário lotado, os partidos de oposição, PT, oposição naquela época, era uma oposição o projeto, pau para lá, pau para cá. Mas eu me recordo de uma pessoa que naquele dia foi, a participação dele foi decisiva para eu assumir a relatoria. Esse indivíduo era um deputado do Estado de Sergipe, opositou ao governo federal, opositou ao projeto. Ele me chamou no canto e disse, Jorge Alberto, não deixe essa oportunidade cair. Eu vou votar contra, eu vou encaminhar contra, porque eu sou líder do PT, mas esse projeto vai ser a grande porta de abertura das portas para você. Você vai se destacar, eu tenho certeza. Vai melhorar o projeto, mas eu vou votar contra. Chama-se Marcelo Deda. A peteca foi jogada dela. Jorge, não deixe ela cair, segure. Eu segurei. Olhei para ele e disse, rapaz, você está falando com sinceridade, ele disse, com total sinceridade, vou votar contra você. Vou votar contra o projeto. Mas eu acho que você tem condições de melhorar isso aí, alguma coisa. Assim vai, eu lutei. Passei ali, meu amigo, uns 21 dias lutando para aprender aquela fórmula, para melhorar o projeto e conseguimos evoluir. Pelo menos colocamos uma fórmula de transição para a implantação do fator previdenciário e depois os governos do PT que vieram a governar o Brasil com Lula, com Dilma. Nunca ninguém tirou o fator previdenciário. Por quê? Porque se tirar, quebra. Quebraria definitivamente a previdência do setor privado e a previdência pública por extensão. Então, foram momentos importantes nesse primeiro mandato que eu gostaria de deixar registrado. Jorge Alberto faz um parêntese para opinar sobre a reforma da previdência que tem gerado muita polêmica. Olha, eu acho que a reforma da previdência é inexorável. Lá atrás, no ano de 2001, quando eu relatei, nós já sabíamos que dez anos, no máximo, depois, teríamos que ter uma nova reforma. Pelo envelhecimento da população, pelo crescimento da população. Nós sabíamos que o déficit era, nós, com o fator previdenciário, você não iria reverter o déficit, não. Você iria assustar o crescimento vertiginoso. Iria, vamos dizer, diminuir a velocidade do crescimento do déficit. Mas sabíamos que dez anos depois tinha que fazer. Então, seja esse governo ou qualquer um outro, vai ter que enfrentar esse déficit estrondoso da previdência social e tem que se produzir alguma coisa. Seja com previdência complementar, seja com fixação da idade mínima, enfim. E outras coisas mais que estão lá implantadas. Seja com o teto mesmo, para a esfera pública e para a esfera privada. Algo tem que ser feito. E você veja o exemplo aqui de Sergipe. Nós estamos aqui com um déficit de, o quê? Na ordem de um bilhão, ou mais um pouco de um bilhão por ano. E eu tenho consciência disso, até porque eu fui secretário de administração e presidente do Conselho Estadual da Previdência Social. Eu conheço isso aqui bem. Um bilhão e duzentos por cento. São cem milhões por cento. Então, você veja isso. É um déficit expressivo, não é? É um déficit expressivo. Tem que se enfrentar. Em 2002, Jorge Alberto conquista o seu segundo mandato de deputado federal. É sobre esse assunto que ele vai falar daqui a pouco. Música 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 Música